Caralho, o Zigão. Vai, Zigão. Entrega o 1, mano. Não, o Zigão é anti-entrega. Ó, já tá a cavala, moleque! Caralho, eu vou dar uma bala na cara do Cut, meu irmão. Olha os olhinhos dele assustado. Duvido, mano. Eu duvido. Olha só os olhinhos de assustado dele, velho. Dá uma bala na cara do Cut. Nossa, ele tá com o olho... Você viu o olhinho dele, ó? Aí, ele fica olhando pro lado, ó. Dá uma olhada, ele fica olhando pro ladinho, ó. Cadê, 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 cadê? Olha lá, ele fica piscando... Eita, p***! Que isso, mano? Que isso aqui, cara? A gente tava vendo a cor do teu olho, cara. Que isso, calmou, calmou o leão. Calmou um monte. Arruma esse arame aqui, gays. Bota mais pra baixo. Ah, já chega ao meio do dos. Cadê o teu reforço? Reforçou o quê? Peguei um drone aqui. Mas tem um cosme, gays. Tem um cosme. Cada verde, tá ligado, gays? Cada cosme. Tem o que fazer. Tô gravado aqui na escada verde. Agora tem uma passarela. Cuidado que tá daí, então. Passarela, você não importa com você, catidão. Aqui, ó. Passarela? Já? Passarela fora, passarela fora, aham. Tá, tá. Meu Deus. Acho que ela não quebrada nenhuma. Nossa, não tinha jaguinho. Vou tomar nejo na bunda. Eu tô atrás do... Tô te ajudando aqui, o Dark. Peguei um lá fora. Tem alguém, Dark? Não. Peguei mais jaguinho. Eu peguei uma passarada lá fora. Peguei uma passarada lá fora. Ó. Tem uma escada verde. Escada verde tinha um, irmão. Cuidado. Mas assim, pode pular lá que eu vou te dar cover. Meu Deus, como é que você... Ah, tem uma Ashe aqui, man. Que susto, véi. Vim tempo de vida, gays. Aí mesmo, hit. Vim tempo de vida, Ashe. Ah, não sei. Viado. Ele entrou aí, né, o Dark. Tá ligado, tio? Eu vibro de quebrar a porta. Tá que ele entrou aí. É, então ele tá com o hit lá. É, tá com o hit, véi. Eu acho. Vé, câmera hit. É, tá com o hitola. É, tá com o hitola. É, tá com o hitola. Vim tempo de vida, então. Tá. Vou na busca. Calma, calma, calma. Eu vou usar ele um pouquinho. É, 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 é. Caralho, Zigão. Vai, Zigão. Entrega uma. Não, o hit, o, o Zig é anti-entrega. Ah, não. Ele foi a volta toda. Nem fudendo, cara. O Zig fica conado no bomb e ainda pega uma kill, véi. Ah, e olha a kill, né? Ó. Pum. Já cai igual o cocô, véi. Ah, essa música é aqui. Ô, Zigão. Cada D que qualquer pessoa da Twitch me dá, começa. Sério, isso é muito chato. Sério, eu tô realmente com raiva desse AD. Não, irmão, eu juro por Deus. A primeira vez eu falei, nossa, deve ser mais engraçado, tá ligado? Vou até passar na live, mano. Aí tamo na vigente. Agora eu tô com AIDS, é. Tô com AIDS nesse bagulho, véi. Ah, eu beckou. Nossa, maiazão. Ô, maio, maio, maio. Aqui na escada fora. Escada fora, irmão. Escada fora, ó. Escada fora avançado aqui. Escada fora avançado. Quebrou uma. Quebrou duas. Vou jantar ele na bala. Vou jantar ele na bala. Nossa. Clay! Foi bom. Ô, maio. Que maluco, zagueiro, mano. Meclama do zagueiro, não, véi. Ela é mapada, marcando. Que isso, véi. Nossa. C4, aposto. C4, preparado. Vai no teu prédio, véi. É, passarela abaixo. Vou ser fisado, família. Família, his hack for resistance tá no bomb, véi. Quem dirim, hein? Olha o cara aqui, no de frica pra mim. Escada principal, família. Olha. Eu não acredito nisso. Na recepção. Ó, um dropou escada. Não tá aqui, escada fora. Vou tá na recepção. Vamos ver esse aqui fora, guys. Não aperta essa defesa, mas eu nem fora. Crucial. Ih, tola. Ai, 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 ai. Matou. Matou. Tomei do bomb, guys. Tomei do bomb, guys. Aí mesmo, direita, zague. Sai dessa porta aí. Escada principal, nessa porta aí. Pô, escada principal, zague. Desceu tudo cravado em você. Pegou a câmera. Não tem tela. Seu plant. Só um dano cover. Zague tá guardando os arames pra próxima rodada. Ele gosta. Direita, zague. Uhum. Valeu, zague. Valeu. Valeu. Pô, primeiro eu morrer esse round de viada, né? Vai picar muito. Aqui já deve ter avançado, dona, amanhã. Aqui pela janela do servidor, aqui. Armando dispositivo explosivo. O pixel no pé aqui no... Segura esse cara é carregado! Tem cobra! Não, não tem hora nem me deixar nada, meu... Aham, aham. Aqui no mergulho, hein, guys. Troll. Tem, tem já, irmão. Não dá cara, hein, guys. Perdi dois ataques é morte. Tudo pronto pra acabar com a energia deles. Nem tá ali em cima ainda, véi. Valeu, a Horizon não fica mais mostrando, né, guys? Não. Foi? Não, não, não. Só que você tá bem perto. Não, isso. Graça, achei que o bagulho não tinha nem ligado, mano. Vai correr. Esse hit é muito azarado, véi. Sério, véi. Passeando pelo bomb. Foi que eu ia ver, tipo, se dá pra jogar mais um. Tá ligado. Peguei um drone aqui, mas... Tem, tem. Tem, irmão. Uma. Tá, beleza. Tá cuidando vestiário aqui, guys. Mano... Desceu... Mano, eu tô ouvindo um cara... É. Peguei Twitch. Parando da escada, meu. Parando da escada tá bem avançadinho, então cuidado pra não tomar kill aí. Tem um deitado, deitado. Entrou um... Tá na escada principal. Muito avançado, muito. Peguei os de fora. Muito avançado pelo mundo da escada. Cê é louco. Muito, muito, muito. Cara, esse cara tá aí pra escada. Ele tá no refletir ali. Ah, mano. Masa a escada, masa a escada. Esse cara tá aí, véi. Troquei com a escada. Trocou, trocou, trocou. Meu deus, véi. Tá hardo muito, véi. Beleza, tomeado. Mergulho, tem call de tudo, Hit. Claro que tem gol. Se eles for entrar, eles vão entrar pela... Abriu pixel. Se eles for entrar, eles vão entrar por essa porta aí, Hit. Mas tem entrada ali. Na hora de tudo tem call, viado. É o kayak. Boa, Hit. Boa, Hit. Deu muito, pai. Pra direita, pai. Aí mesmo. Caiu no Lesson aí. Tá atirando. Posicionando toxinas. Tem... Liga o Hit pra salinha ali? Não, né? 30 segundos. Ele acabou de fazer, ele acabou de fazer. Pode crer. Desculpa. Percau um Zigão. Passou pro banheiro, Zigg. 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 Que ordinário do estado pra caralho. O Zigg já tá comigo, Ziggão. Eita, cada um cravai no lado, perfeito. Só mais 15 segundos. Tá lá com o hit. O tempo encerra em 10 segundos. Sanias, Sanias aí. Passou pra Sanias já. 10 de vida, 10 de vida. Taca a biriba. Biribou, biribou nele, biribou nele. Boa, 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 boa. Fora aqui, não vi nada, mano. Achei uma câmera da Val, que não andou em man-hit. Pra você, hein. Se alguém tomar pica aí, é viado, velho. Ai, meu Deus, é Tachanka. O cara tá Tachanka, mano. Vamos lá, então. Eu fiz a maldição, velho. Eu ia até xingar, mano. Esse canal de bate-papo está desativado. Eu tive que ativar o meu também. Achei que eu tinha sido banido do chat, pra falar muita merda. Cara, você pode trabalhar aqui o padrãozinho. Ele tinha botado aqui, mano. Não é possível, cara. Olha esse Tachanka, cara. O cara é diferenciado, né? Eu nunca vi esse pique na minha vida, mano. Cara, os minerais são. Mano. Calma aí, que toca o bagulho. Vai, que tem alguma coisa antes. Matou. 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 Trava, trava. Tô gravado pra esquerda. Tá. Vou fazer uma... Vou quebrar o escudo, relax. Quebra, quebra. Crava na saída do escudo. Crava na saída do escudo. Crava lá. Calma, calma. Peguei o escudo. Pegou, pegou o dock? Peguei, peguei. Tem mais um escudo no mesmo lugar, só que mais para o outro. Quebrou já a frente, guys? Vou fazer quebrar aí também. Quebramos. Liga um gol aí. Booker. Guys, eu vou movimentar os caras por baixo, tá? Só pra fazer pra vocês. Só vou tirar os lugares de padrão, ó. Tachanka na direita do termoitavo, deitou. Deveu no bombe, deveu no bombe. Tá deitado, calma, calma. No outro bombe, explotado. Deu embaixo, deu embaixo, deu embaixo. Oh, tô brigando. Jesus amado. Será que eu pinei a arma que não mata mesmo ou os dois? Um pouquinho dos dores, talvez. Acho que tankou, hein? Fecha FPS, não tem pra você não, filhão. Fecha FPS, não tem pra você não, filhão. Quantos nuke no BA2, vai? Eu tenho nenhum. Mas tu jogava no console? Não vai dar. Não, PC. Quantos nuke tu tem no... MW, agora? Ah, eu nem tenho o jogo. Foda-se, nenhum. Então tem um, velho. Tá em cima, meu clã? Não, vale. Câmera que fora, galera. Câmera que fora, vale. Vai, tem que mandar fora, velho. Tá, cadê? Tem que ajudar a achar, só achei. Olha a qualidade aqui, mais, velho. Esparando a LV! O que? Não quebrou? Tá por baixo, acho. Ah, é... 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 Cai por baixo. É bastante perto, foda-se. Quem vai fazer? Nossa, rapaziada. Cara picou ali. Tem três, né? Tô meio dos dois lados, mano. Ah, é daqui. Ah, tá. Vou hit a um. Quem aí? Quem aí, hit a um, né? No mezão, 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 mezão. Tem a tela bombar. Foi. Mezão, mezão. Boa, hit a um. Que isso aí. GG, guys. Acordou. Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Deixa eu ver se o... Se o Yook vai pegar aquela PT fechada. Se ele continuar a PT fechada... Nossa, a Mameira tá tremendo, cara. Abraça aí, clã. Não é possível. Olha lá, olha lá, família. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Toma. Olha lá, como ela vai pro taça. Que... Tu é louco. Caralho, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, man. Ah, porra. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo.